Olá pessoal, bem-vindo a comunhão da rua Maria Express. Hoje vamos ensinar vocês a fazer uma sopa de jorobos. E os ingredientes já estão na descrição desse vídeo. Em uma panela de pressão vamos colocar o óleo e vamos deixar aqui no fogo médio para dar uma esquentada. Agora vamos refogar aqui na tarde. Agora que já refogou vamos colocar aqui água fervendo até cobrir. Agora vamos tampar aqui e deixar cozinhando aqui de 20 a 25 minutos. Depois que o pito começar a chiar. Então vamos agora tirar as folhas aqui do talo e esse talo aqui vamos jogar fora. Então agora vou lavar aqui as nossas folhas em água corrente. Vou colocar aqui duas gotinhas de procurito de sódio para higienizar. E procurito de sódio para higienizar aqui o nosso João Gomes. Que vai estar todo submerso na água, né? É verdade. Agora vamos cortar grosseiramente. A carne ficou lá cozinhando 25 minutos. Agora vamos colocar os dois litros de água. O sal. A batata. Agora vamos acrescentar a cenoura. O João Gomes. E o macarrão. Agora vamos levar ao fogo. Quando o pito começar a chiar, vamos esperar cozinhar por aproximadamente 8 minutos. Espero que vocês tenham gostado dessa sopa. Se inscreve aqui no nosso canal. Deixa o gostei aqui embaixo e se ajuda nas nossas redes sociais. Tchau, pessoal. Então, pessoal. Vocês podem estar subindo essa sopa com pão ou torrada. Hum... Tchau. Obrigado.